O peixe comum no Atlântico Ao jovem chamam-se a fio ao adulto congru, um peixe comum no Atlântico, muitas vezes apelidado de enguia do mar, devido ao seu corpo comprido, liso e sem escamas, que pode chegar facilmente aos 3 metros. Já as espinhas são um senão, mas saiba o que a maioria desconhece. As postas da barriga têm menos espinhas, tendendo estas a diminuir na direção da cabeça do peixe. Aconselhamos que faça então uma escolha cuidada. Só assim poderá apreciar a carne muito branca, fina e saborosa que o safio tem para oferecer. Um peixe com elevado teor de proteína e baixos níveis de colesterol que é vendido fresco. Depois de se certificar que apresenta o comprovativo de compra em lota, siga a tradição e prepara um apetitoso arroz de safio, uma forma simples de aproveitar o melhor do nosso mar. E aí 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 E aí